Começou o feirão Casa e Cozinha, Casas Bahia, o melhor feirão de descontos que você já viu. É oportunidade que você não pode deixar passar, não é mesmo César? Isso mesmo, vamos de ofertas quentinhas. Caixa de som Mondial por apenas R$ 64,90 mensais, Samsung Galaxy A15 5G 128 por apenas R$ 1.079 à vista, geladeira Electrolux Frost Free Grande por apenas R$ 3.599 à vista, sofá 4 lugares, retrátil e reclinável, super confortável por apenas R$ 189,90 mensais. Tem também aspirador Electrolux ou secador profissional Taife, R$ 199 cada, ainda dá para pagar no carnê. Com parcelinhas que cabem no seu bolso ou em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia, corre para a loja mais próxima e aproveite. Casas Bahia, você já sabe, é dedicação total a você.